Ei potência, o repertório novo tá na área, viu? Vai passando o som aí pra mim enquanto eu vou organizando os negócios aqui? Poxa, que brincadeira é essa? Deixa de brincadeira que isso aqui é repertório novo do gato mais fureira do Brasil Eita porra, isso aqui é bom do gato frito Bora pro meu parceiro, faz o micro, o ruído grave Tá no sucedente? Aí no sucedente Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama a xerequinha, vai descendo, desenvolve o gato preto O GW hoje te bota no cafofo sem parar O GW hoje te bota no cafofo sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama a xerequinha, vai não vem, desenvolve o gato preto Eita amoresta, agora meu parceiro, Fraube, vulguerito, tamo junto e mixurado Meu parceiro, Rodrigo, RL, Multimarcas Detona CDs, conquista CDs Tem que respeitar papai Meu parceiro, Felipe, Multimarcas Tiaguinho, CD? Tiaguinho, CD Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama a xerequinha, vai descendo, desenvolve o gato preto Eita amoresta, agora meu parceiro, fraube o gato preto O GW hoje te bota no cafofo sem parar O GW hoje te bota no cafofo sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Jogar a xerequinha, vai funcionar, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Jogar a xelicinha, vai funcionar, vou botar pra te machucar Alô Roberto Sensação, esse playback aqui tá maravilhoso, viu ti? Sensação Produções, Estúdio R gravando tudo Ai, 9387, 7077, 9885, 5655 Bruno Fancada, João Guimarães, ai que delícia